Oi galera, olha lá, o Luan tá dormindo lá atrás, aqui a Lu viando, Isabelle, Matheus aí comendo, eu tô aqui pra quê? Eu vou dizer pra vocês uma dica, uma dica, ó, não precisa ser desenho com cores especiais, material caro, você tem que desenhar em quantidade, quanto mais quantidade você fizer, melhor treino você terá, melhor seu desenho vai ficar, então é quantidade de desenho, pode ser com lápis, com caneta, com hidrográfica, com qualquer, qualquer material, não precisa ser importado, ecolile, material caríssimo, tem que trazer e comprar, não, não tem, faça agora, se divirta, olha lá o Luan tá sonhando com desenho, Isabelle, todo mundo, vamos lá, vamos produzir, vamos desenhar, show celular, vamos desenhar, ai garoto!